LX, decora 3-0, portão na rua, chama-se da Paula. 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 Tem a separação de dois, dois, um, dois, três, um, no zero, voando rum, portão a rua, o decora da magia separação, eu vou agora, magia separação. Ah, tem controle de bater, controle de bater a separação. Eu meto três, zero, 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 lá. Ok, vai, esse piano, o ponto de coragem vai. Ok, vai, 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 vai. Ok, vai, vai, vai.